Esquileira Yo, yo, Esquilex Ludmila MC Lan, Troy Boy Tá idola E ele Habituris Vai maloqueira Vai representa Vai maloqueira Vai representa Oi senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta Oi senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta Oi ei Vai maloqueira Vai representa Vai maloqueira Vai representa Senta que senta que senta que senta que senta que senta que senta Ai senta que senta que senta que senta que senta-e Oi ei Body, shake Come on, come on letty Toda por aí as menina bair flexionanda jogando a bundinha pra trás e pra frente Body, shake Come on come on letty Joga essa bonde encostando na capa Vai jogar essa bonde encostando na jet, porra E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jute pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendiste direitinho Tipo assim Regra o pé Bola, rebola, 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 rebola... Bola, rebola, 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 rebola... Dale aí Mueve a essa nalga só pra mim Una vaina, crazy, só assim Déjame aprender, baby, teach me ECI 3, 2, 1, 2 I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just blow the signal race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja downtown, ooh la la la, ooh la Wind up my waist, so they know that I don't play If you win my win, then you stand out of my way Bola rebola rebola Oiga passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Vai cocota, cocota Vai cocota, 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 vai cocota Só tem duas opção, atura ou atura Respeita o homem, porra Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desencosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota Vai cocota, vai cocota, cocota, vai cocota Se vai sentindo a rodar Modo de avión en cepa, vai a toda a noite Que vamos a hacer no pan, me baila yo pa chá Medicinal, ella misma hace la receta Sale y nunca dice la hora de llegar No va al gym, pero tiene cuerpo de atleta No te hagas la santa, quiero ver lo que tu da Dice que va, pero pa mí que no va Porque ella es taquita Taquita, 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 taquita Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bájala, que tu a mi no me va a controlar Bájala, que tu a mi no me va a controlar Bájala, bájala, que tu a mi no me va a controlar Bájala, bájala, que tu a mi no me va a controlar Supera a hipótese para lo tuyo Que tu la esta pasando malo, esos problemas tuyos Tu pensabas que lo mio era tuyo Ese solento de noche como cucullo Baila, baila, baila Si lo baila Mexico baila Panamá baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila 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 Y Colombia lo va, 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 baila 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 You ready? Yes You ready? Yes You ready? Yes I'm bringing sexy back The motherfuckers don't know how to act I'm thinking special what's behind your back So turn around and I'll pick up the slack Take up this bridge Dirty babe, you see the shackles, baby, I'm your slave I'll let you with me if I misbehave It's just that no one makes me feel this way Come here girl, go ahead, be gone with it Come to the back, go ahead, be gone with it VIP, go ahead, be gone with it Drinks on me, you see what you're trying to do with Go ahead, be gone with it Go ahead, be gone with it You make me smile, go ahead, be gone with it Go ahead, child, go ahead, be gone with it You ready? 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 La puissance, que la puissance J'ai pas connu la tête fait depuis mon existence Grosement sors bien Si jamais reculé Parle en france et parle ou cash surprendre tes distances Ramenez-moi la tête du reste quand on passe à table Question par dans ta zone Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau